A sua capacidade é de um fato extraordinário E hoje cantando contigo neste bonito cenário Me sinto um gato meando aos pés de um dromedário Seu rico vocabulário, seu verso de qualidade Outra passada eu não posso, vou ficar só na vontade Que o seu veículo de rima eu posso ir mais velocidade A sua capacidade é de um grande juiz O dom é de Rui Barbosa, gênio do nosso país Me comparando a você, eu sou só um aprendiz Consciência no que diz e um baião firme e seguro Eu sou bom, mas seu repente é mais refinado e puro E é com um repentista assim que canta bem, eu procuro Colega, seu rio é puro, a água não tem mistura A sua bagagem é grande, é forte a sua estrutura Me comparando a você, sou uma miniatura A sua cantiga pura parece coisa de Deus O rico vocabulário que eu vejo nos baiões seus Eu tento, mas não consigo, coloca nos versos meus Colega, os versos seus lhe dão prestígio e alinho O seu talento é enorme, cantando é o som do pinho Se eu tentar lhe acompanhar, vou me cansar no caminho Você é o som do pinho, é cantador formidando Só faz, repete bem feito, só canta filosofando E de tanto eu cantar contigo, virei seu fã lhe escutando Seu caminho estou notando Seu caminho estou notando que tem de sida e subida Seu labirinto diverso a qualquer vato intimida Se eu entrar nele estou morto porque não acho saída Estrofe bem construída Estrofe bem construída, repete bom e bem feito Tem cuidado no que diz e pensa pra dizer direito E tem muitos que gostariam de cantar bem do seu jeito Colega, eu te respeito e quero ser o teu pupilo O seu verso, mal e ouro, opala e quisoberilo Medido dá mais de metro e pesado dá mais de um quilo Eu queria ser tranquilo e cantar como você canta Pra falar sobre Pandora, história de Atalanta Mas batuto como eu só fala de roça e planta Sua laranjeira é santa e sua rosa tem perfume Se eu subi sua montanha não fico de pé no cume Que o vento do seu talento não vai deixar que eu me aprume Eu quero que se aplume que eu conheça o seu tamanho Você se tornou famoso, deixou de ser um estranho E agora aqui na imprensa eu vou ver se lá acompanha Já está acompanhando, beleza? Maravilha